Um policial militar de folga trocou tiros no meio da rua com criminosos que estavam numa moto na Grande São Paulo. O agente estava com a esposa e o filho quando foi atacado. A nossa repórter Samara Bassos traz as informações agora ao vivo pra gente. Isso foi uma tentativa de assalto, Samara? A polícia já tem mais informações? Conta tudo pra gente, por favor. Um bom dia pra você. Oi, César. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha também. Olha, a expectativa, a intenção, a expectativa é que tenha sido uma tentativa de assalto, mas a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Está investigando a possibilidade de ser uma tentativa de assalto ou mesmo uma tentativa de execução. O policial militar estava de folga, ele voltava do mercado com a família, a esposa e um filho, um filho pequeno, uma criança, quando foi surpreendido por esses dois bandidos que chegaram em uma moto. Porém, o PM estava completamente atento. Assim que os criminosos chegam, já com a arma em punho, ele também saca a arma dele e revida, ele reage. E aí começa uma troca de tiros em plena luz do dia, numa rua residencial em Diadema, que fica aqui na Grande São Paulo. Nas imagens, inclusive, é possível ver que tem muita gente caminhando na rua e que se assusta com esse tiroteio. Outro ponto que chama a atenção nessa imagem é a esposa do policial militar. Quando ela percebe ali o tiroteio, ela pega a criança no colo, o filho do casal, e se esconde atrás de uma parede e protege a criança com o próprio corpo. O policial militar ainda saiu correndo atrás dos criminosos, mas como eles estavam de moto, foram mais rápidos e fugiram. A gente não tem ainda informação se tem algum criminoso que foi baleado durante esse tiroteio. Por se tratar de um policial militar, a gente sabe que as informações vão chegando muito aos poucos e com várias restrições. Mas o que a gente sabe é que a polícia ainda não conseguiu identificar esses criminosos, porém, já está analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar prendê-los o quanto antes. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Samara, além do detalhe importante que você chamou da mãe que protege o filho que corre para trás de uma parede, o detalhe também que me chamou a atenção é que o policial já olha para trás, já percebe que tem uma movimentação estranha. O policial pode estar de folga, mas está no DNA dele, né? Ele está com a camisa da seleção brasileira, vivenciando aí, quem sabe, até um momento de lazer com a esposa e com o filho. Mas talvez, talvez possa ter sido sim uma tentativa de execução. Nós vamos acompanhar ainda as investigações. A Samara vai continuar de plantão a qualquer momento, poderá voltar trazendo novas informações sobre este caso. Obrigado, Samara. Um ótimo dia para você.